Oi galerinha do canal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer vídeo de Arrumandos Comigos E hoje eu trouxe uma visitante aqui perfeita que vai me maquiar Ela não vai parecer mais a da minha cunhada E agora ela vai começar a me maquiar Então já vai se inscrevendo no canal e deixando seu like E agora ela vai me maquiar 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 Se inscreva no canal. 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 E... 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 Se inscreva no canal 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 Ficou assim, bem bonito Lindo Maravilhoso, amei Ficou top, gente Vocês viram aí como é que tá ficando, né, gente? Ainda falta tudo isso aí Ainda falta um monte, falta isso aqui é tudo Tchau, 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 tchau! Vai secar e vai ficar lindo, gente Mas, como não dá pra mostrar Depois eu volto com vocês com ele todo Seco e cacheado E aí Tchau, tchau, tchau! Então foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado Se gostou, se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal Beijinho do coração Tchau, tchau, até o próximo vídeo Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!